O que parou é o que esta feira E na hora que a televisão brasileira Distrair toda gente com as filmas nobrela É que o Zé que levanta no fundo Ele faz isso por isso no fundo Ele quer ver o bem na favela Ele está nascendo um novo líder 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 O mundo alguém Pele nele Pele nele O mundo é caplável Pele nele Pele nele Pele nele É que o céu é o caroço, que amanhã vai fazer o velhoso A letra vai fazer o velhoso, a letra vai fazer o velhoso Mas como eu fui, eu tô sem bandeira, 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 bandeira Que eu quis dizer que o velho caroço Mas os meus de uma volta se fosse, calabro não é meus com os Mas como a raiz é a madeira, mas eu não vou pra bandeira De uma brilhosa até a brilha da vileira É que o céu é o caroço, que trabalha, é que o céu é o caroço, que atalha E o que eu falo é o velho da bandeira E o que eu falo é a televisão brasileira Que sai toda a gente, posso escolher ela É que o céu é o caroço, que amanhã vai fazer o velho caroço, que amanhã vai fazer o velho Tem que querer o velho, toca a vela E está nascendo o novo nível Tem que querer o velho caroço, que amanhã vai fazer o velho Tem que querer o velho caroço, que amanhã vai fazer o velho Tem que querer o velho caroço, que amanhã vai fazer o velho Tem que querer o velho caroço, que amanhã vai fazer o velho Tem que querer o velho caroço, que amanhã vai fazer o velho caroço, que amanhã vai fazer o velho É, 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 é